Aumentamos Boa noite, eu sei que não aumentamos Boa noite 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 Jesus que vos preparamos, pelo amor meu dinheiro Vamos poder me desligame Jesus que vosparente me desligame Jandides, meus irmãos te formam Jandides, meus irmãos te formam Ai, ai Bom 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 E aí Eita 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? o que é isso? 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 O que é isso?